Vamos contar um pouco como é viver lá no Portugal, desenhando. Desenhando. Está bem. Bom, vives fazendo outra coisa. E o dibujo fazes paralelamente a outra profissão. É formador, professor. Quando muito, pode ser ilustrador. A ilustração pode viver com a obra. Mas a banda desenhada, os cómics... Isso é uma atividade que fazes paralelamente porque não dá dinheiro suficiente. Eu fiz um curso de pintura de Bellas Artes. Mas na verdade, enquanto estava a fazer o curso de Bellas Artes, aquilo que gostava mais de fazer era desenhar, dibujar. Assim que quando terminei o curso, já estava trabalhando como professor. É assim que, de historieta para historieta, eu vou mudando a maneira, a forma de dibujar. Definita técnica. Sim, sim. É isso. É isso. É isso. Isso a mim me dá muito prazer porque eu não tenho propriamente um estilo de dibujo. Eu gosto muito de fazer coisas que não sei bem o que vai surgir. Um objeto único, muitas vezes limita o acesso às coisas. Eu não quero dizer que isso é uma coisa muito mais democrática, mas, no fundo, é isso que quero dizer. Este livro ganhou um vestibular. E aí E aí E aí E aí